Car, motorcycle, motorbike ou simplesmente bike, bicycle ou simplesmente bike, bus, train, taxicab, taxi, cab ou hack no inglês americano, ambulance, fire truck ou fire engine, truck ou lorry em inglês britânico, pickup truck ou simplesmente truck, SUV, que significa Sport Utility Vehicle, van, e aqui no Brasil chamamos de combi e em inglês chamamos de Volkswagen van, motorhome, campervan, camping bus ou simplesmente camper, airplane, aeroplane ou simplesmente plane, um avião de grande porte como esse também é chamado de airliner, glider, hang glider, helicopter, drone, hot air balloon, space shuttle ou simplesmente shuttle, boat, speed boat ou simplesmente boat, ship, yacht, 積ru, bond flat van, air balloon, dazu ca trigger, eleven sai sista com queinsp summa, workra-huge mía, pasean, van, faan, ''no, e aqui nai'' O que é isso?